E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vai ser a sequência das regras e gameplay do Maasai. Jogo que tem financiamento coletivo com temática africana, muito bacana. Na descrição do vídeo vai estar o link lá pro Catarse pra você ir lá. Se eu não me lembro, tá faltando 4 a 3 dias pra terminar. Já financiou, então tu vai chegar na boa com o jogo já rolando. E ó, o jogo é bem bacana, bem divertido. Vai ter um vídeo só pra explicar as regras e outro só com gameplay, né? Se você estiver vendo, você vai saber aí, vai olhar na tumba lá. Se tá regras, se tá gameplay, você vai saber qual é o vídeo, né? Vai me fazer gravar duas aberturas, uma pra cada um, né? Estamos gravando uma pra todo mundo. Então confere aí que o Maasai tá muito bacana. Um jogo muito bonito, muito colorido, bem legal de ver na mesa. Mas antes de ir pra explicação das regras do jogo, vamos bater um papo rápido aqui. Além do PicPay que você já tá acostumado pra apoiar o Aftermath, que você pode ir lá, agitar o Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos pra ajudar a gente. Agora você pode ajudar via Pix. Você pode ir na descrição do vídeo, tem lá o Live Pix. Você vai, doa. Eu não recebo nenhum dado seu, você não recebe nenhum dado meu. Eu só sei o seu nome, que você fortaleceu o Aftermath. E você já vai participar do grupo do WhatsApp e dos sorteios mensais aqui no canal. Então se você fortaleceu pelo Live Pix, me manda uma mensagem com o seu número de telefone pra eu botar você no grupo do WhatsApp do Aftermath. E fica ligado nos sorteios apoiadores pra ver se você vai ganhar ou não. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima onde você vai comprar o seu jogo. A Marcia vem brilhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio mensalmente pra quem apoia o do canal. E tá com uma coleção iradíssima, com três bolsas pra você colocar a quantidade de jogos que você quiser e transportar com segurança. E a Gorilla 3D, essa empresa super vanguarda que tá sempre procurando componentes bacanudos pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança. Partiu! A gente tem um probleminha com a questão dos dados aqui, que às vezes ele demora pra renderizar, né? Então, talvez a gente tenha só que ficar atento, caso aconteça algum problema de renderização, a gente resolver de uma forma prática, por exemplo. A gente aperta o Roll e às vezes ele vai demorar pra renderizar pra alguém ou pode parecer que, enfim. Então o que a gente pode fazer? A gente pode toda vez bater os dados pra todo mundo e vamos confirmar, isso demora um pouco mais. Ou a gente coloca, vai jogando. Quando a gente perceber que alguém tem uma interpretação diferente, a gente decide que a regra é, que é a regra do jogo, inclusive. Quando alguém comete um erro, a gente sempre vai escolher o dado e descer ele pro número mais baixo possível, entendeu? Ou seja, daqueles, se você tem um 6, 2, 6, algum vai ser 1, tá bom? E a escolha é do interno pro externo, beleza? Então você vê todos os internos, depois todos os externos. Ok, essa é a regra. Ok, ok. Beleza, gente. Bom gameplay pra vocês. E é isso, Rogério. Você lida com a mesa aí, qualquer coisinha, pessoal? Sim, sim. Cartier começa, né? Cartier, olha só. Cartier tá jogando com o rosa aqui. Com o preto tá jogando o Robert. Marrom tá jogando o Vinícius. E com esse verde água tá jogando o Fabrício. Show. Então, a gente abre. Vai sacar os dados lá da sacola. Coloca nessa área menorzinha aqui. E rola. Isso. Desce. Rola os dados. Confio. Beleza. Pra mim, acho que tá atualizado aqui, tá? Então, bora lá. Então, primeira coisa, Cat, só pra mim narrar. Primeiro abre aí uma chave, né? Então, escolhe uma chave. Escolhe o setor pra trabalhar. Roxinho. Ó, que beleza. E aí, um segundo dado. Beleza. Qualquer cor. Dentro do roxo, né? Exatamente. Beleza. Show. Então, nesse caso aí, você colocou... Pode colocar a semente em seguida. Fica à vontade. Lembrando que a semente não é obrigatória. Mas é assim, né? Mas é... Eu começo hoje, eu deixei de colocar semente, acho que duas vezes, em todas as coisas que eu já joguei. Show. Nesse caso, então, a Cat colocou o dado, preenchimento, mas não tem a cor correta. Um pontinho aqui, né, Cat? Beleza. Então, essa primeira rodada, eu vou fazer essa narração depois. Vou deixar vocês mais à vontade, tá? Só pra facilitar. Não, pode... Segura... Segura na nossa mão e vai. Beleza. Próximo que joga é o Vini. Não, não. Na ordem é o Vini, Marlon. Não, o preto. Não, o preto é o... Vamos mudar, então, pra ajudar aqui na primeira rodada, pra trazer a facilitação. Então, veja, agora é o Rod. É, agora tá certo. Vai lá, Rod. Essa ordem varia? Ou é mesmo o jogo inteiro? Não, ela vai variar. Quem tiver menos pontos, sempre será o primeiro da rodada. Então, desculpa, eu esqueci de falar isso aí. No final da rodada atualiza, é isso? A gente atualiza sempre, tá? Faz um cleanup, cleanup não, né? Ah, ok. Uma atualização. Esse é um clássico movimento do Renan, né? Depois eu vou contar pra vocês uma regra super secreta. Não espalha, não espalha. Legal, o Robert já começou roubando. Então, fez aí dois pontos. Muito obrigado. Então, ó. Um, dois pontinhos aqui. Um pela cor e um pela alocação. Ele meteu a semente. Bela jogar. A gente tem número limitado de sementes, né? Exatamente. Acho que não pode sair gastando nos poderzinhos básicos ali. Uma boa dica também. Oh, cuidado com dicas. De repente ficar em último, não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Entendi. Será? Não, hein? Eu discordo. Beleza. Vini mantém aí também. Fez aí dois pontos. Hã? Ok. E o Fabrício finaliza a rodada, hein? Vamos de... Tá, eu já posso usar os poderes especiais agora, se eu quiser, né? Porra, pode ir. Ah, agora? Fica com vontade. Deixa eu ver. Deixa o cara... Tá pensando no futuro. Eu toco, eu vou ficar arrumando a semente. Não, não, é. Giro os dados todos. Giro os dados todos. Todos os dadinhos. Bem, eu vou botar aqui o 5. Abra a chave. Eu vou botar o 4 aqui embaixo. Beleza. Nossa, é mentirinho aqui. Beleza. Um pontinho. Um pontinho. Legal. E aí a gente já vai pra resolução da ordem de turno, enquanto o Rogério coloca esses dados aqui no descarte. Bom, é bem simples, né? Quem tá por cima, chegou por último. Então, foi o último. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Beleza. Tá por baixo, tá por cima. Legal. É isso. Muito bom. Bonitinho. O Karate. Tá aí. Bom, primeiro então, vai lá, Fabrício. Saca do saco. Quantos? 10. Dois por jogador mais bons. Se vocês tiverem de mouse aí, pra facilitar, dá pra fazer... Colar o scroll pra cima, até chegar... Acho que tem um take, vai aparecer um take pra vocês. Pode facilitar. Sim, foi o que eu fiz. Perfeito. Beleza, agora eu já posso puxar aqui, né? Beleza. Beleza, tá, vamos lá. Eu vou de... Recebi informações que dizem que não dá pra deixar ninguém sozinho em um local, porque senão o cidadão vai embora. Não tem, mas não tá. Recebi essa dica hoje de tarde, então vou... Tem coaching aí? Como é que faz isso? Vou botar o dois aqui, ó. Vou botar o dois aqui. Quatro virou dois aí. Ou melhor, o dois virou quatro. Aí eu só posso botar a linha de baixo, é isso? Não, né? Não, você pode colocar em qualquer linha. Só lembra que a pontuação de cada um é diferente, né? Beleza, vou botar aqui, ó. Ó, então dois pontos, um pela locação, outro pela cor, mais um, porque você tem esse link aqui por conta da sua semente, né? Sim, sim, sim. Então, três pontinhos aí. Lembrando, você pode também colocar uma semente se quiser. Isso, aí você pode colocar a semente aqui em cima, né? Aí, nesse caso, é aqui em cima por conta da área, porque já tem uma semente embaixo. Entendi. Mas o controle de área é pelo setor? Não, é pela área. Olha, a sub-setor aí. Meláia. Acho que vai, acho que vai. Agora entendi. Muito bom. Boa. Beleza, então, vai lá. É, eu, eu. Eu vou continuar. Ó, que romântico. Esse comigo. Alright. Não pode. Pra mim, tem seis. Já tem seis? Tem. Poxa, então eu vou trocar. Tá roubando. Não, não tô roubando nada. Olha o gancho. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de ganso. Olha o ganso. Bro, que beleza. Tá fazendo três pontinhos aí, não pode colocar a semente nesta pode. Por que não? Posso botar do lado aqui. Ó, aqui é a mesma área. Não, mas no mesmo setor, é na mesma área. Você já andou na pontuação aí, Rogério? Já andei. Perfeito. E não precisa estar perto do dado, poderia ser nessa aqui. Isso, poderia ser ali na auto-seminidade. Qualquer um dos locais aí pra... O calor da semente. Perfeito. E na mesma área. Olha lá, o Vini joga. Que isso? Que velocidade. Boa noite, Davi. Boa noite. Olha eu me intermetendo no chat. Ó, Davi. Não, pode se meter, pô. Pô, até, pô... Aqui, tu tava aqui quando isso aqui tava sendo capinado, pô. Tá de sacanagem. Poxa, naquele tumulto lá de 2020. Pô, hoje a gente tá aqui, porra, tomando champanhe e tal, mas tu tava lá no capinando, pô. Porra, quero esse champanhe aí, porra. Tô sem champanhe aqui. Calma aí, tu tá aqui a trabalho, tá? Porra. Tu tá a trabalho. E o Robert joga em dois, a gente tá aqui, porra, aqui. Eu quero é uma sala VIP no Diversão Offline. Eu só vou falar isso, hein. É, isso, é isso. Senão nem sai de casa, hein. Sacanagem. Aí amanhã, Fabrício Babaca, como sempre. O Pela Saco Carioca. É, não vai ir no DOF. Três pontinhas pro Vini aí. Três. Ó, o Cacá já puxou uma questão aqui no chat, e que não sei se vocês pensaram nisso, se pensaram e tal, com relação aos daltônicos. A semente eu entendi, que dá pra verificar ali a diferençazinha. Mas e os dados, como é que vai ser isso? Beleza. No começo do projeto, a gente tinha feito dados totalmente personalizados, e a gente tinha uma versão no Tebotopia, inclusive, dessa forma. Onde todos os setores também eram personalizados e focado pra esse público também. Infelizmente, a produção de dados personalizados, pessoal, é muito cara. Aqui no Brasil, a gente não faz dado cravado, galera, é só pra ser verdade. Então a gente teve que tomar uma decisão um pouco mais comercial nesse caso, e não tão inclusivo, infelizmente. Mas a gente tá com um projeto de tentar viabilizar isso com novos parceiros internacionais, porque internacional a gente não tem nada ainda. Pelo menos não com valor que seja real, assim, pra nós. Claro, se vocês conhecerem alguém e a gente tiver, eu acho que isso aí, tranquilo, a gente consegue fazer, se desdobrar aqui pra colocar na campanha. Os dados da campanha, eles vão ser aqueles dados impressos nas faces, né? Não, ele vai ser os dados de PIP mesmo, né? Entendi. Porque é, mais uma vez, uma questão de valor, não vamos mentir, não. Não, entendi. Não, olha, se você quiser, o jogo do Conan, o board game, ele tem uma solução pra isso em dados de PIP. Você pode dar uma olhada lá, eles têm uns simbolozinhos nos dados amarelos e vermelhos pra galera que tem daltônico. É só uma artezinha a mais, se você quiser. Eu tenho o jogo, mas tem ele no BGG, com milhões de fotos lá. Você pode chegar e ver. Eles botam um simbolozinho nas faces, pra pessoa saber se o dado é amarelo ou vermelho. Entendi. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Mas, enfim, a semente, pelo menos, já ajuda. Vai lá. Quem é o próximo agora? Sou eu de novo? Terminou a rodada. Eu tenho que atualizar aqui, ó. Eu vou pro primeiro, é isso? Você já colocou a sua pontuação, bota? Eu ganhei um pontinho só, eu pus aqui, ó. Eu pus dois aqui, pus você... Você fez dois pontos, né? Ah, porque tem esses daqui? Exato. Aqui é um link natural. Então, você vai continuar sendo o primeiro, mas fez dois pontinhos. Então, beleza. Então, o Katiaeli é a segunda, depois o Fabrício é o terceiro e, por fim, o Vini. Beleza. É isso. Então, vai lá. Bom. Eita, porra. É. Ó, mas só saiu o filé aí. Oba, oba do W2. É, deu certinho. Temi. É... É, o Willian, Alberto, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esses seis e botar esse outro seis. É um seis, não é seis? É cinco pra mim. Pra mim é um cinco. É um cinco. É um cinco? A maioria ganhou, eu acho, hein? Ah, isso aqui é bom. Se você, todo mundo puder cantar o número do dado, acho que aí a gente... E esse aqui, o que que é? Esse é um pra mim. Ah, pra mim não é nada disso. Esse aqui? Dois. Então, o teu remix ficou pra trás. Pra mim é tudo cinco, seis, seis. E esse aqui, o que que é? Um também. Um. Que tristeza. Tu tá usando pelo browser ou pelo aplicativo do Tebotopia? Pelo browser. Tá, então dá uma olhadinha lá, porque ele deve estar com um acelerador de hardware ativado ou desativado. Aí por isso que às vezes demora pra atualizar. Então aqui é um, aqui é cinco. Isso. Deixa eu arrumar aqui a face pra você. Se for o Chrome, essa para, tem que ficar no DF5 toda hora. Pera aí. Atualizou pra você, hein, Robert? Sim. Sim! Beleza. Robert aqui então, tá fazendo dois pontinhos. Tô andando aqui. Um, dois. Legal. Então, cat-air e joga. Acho que foi porque eu dei várias... Aceleradíssimo. Aceleradíssimo. Quanto tu é, né? Marrom. Marrom, então? Eu tô te procurando pra te bloquear. Que isso? Que delícia, Tchê. Marelinho. Que fita, Tchê. Gente, vou rebolar a bochecha por uns minutos aqui. Rebolar a bochecha. Rebolar a bochecha. Parabéns. O que é rebolar a bochecha? Já é. Vai, vou deixar vocês na curiosidade aí. Rebolar a bochecha, zero talento pra isso. O Suami deu uma dica aqui, ó. Gira o dado que ele atualiza. É, realmente isso. Ao invés de você pedir pra... Você dá um control e clica no dado pra dar aquela giradinha, sabe qual é? Que ele renderiza de novo. Porra, boa. Nossa, apareceu um 6 ali que não tinha... Tô fazendo certo, gente, pelo menos. Eu acho que foi, hein. Ah. A gente colocou aqui e ganhou 8 pontos. Isso aí. Boa. Maravilha. Agora... Fabrício. Sua, né? Uhum. Beleza. Eu vou... Qual é o que eu... Que eu mudo a cor do dado quando eu vou colocar? O primeiro é superior esquerdo. Tá, beleza. Então aqui, ó. Esse 2 vaza. Eu boto um aqui pra abrir a chave. Se bem que eu tenho que mudar a cor na chave, né? Isso. É, a cor é da chave que muda. Beleza. Mas então eu vou gastar isso aqui pra pegar esses 2 aqui, transformar ele em lalhanja. Tá. Aí eu pego esse aqui e boto aqui. Aí rola um linkzinho natural aí, não é isso? Exatamente. Show de bola. É isso aí. Mas você ainda pode adicionar sementinha se quiser, tá? Ah, beleza. Eu vou adicionar sementola aqui, ó. 4 pontinhos. Já marquei lá. Vai lá. Muito que bem. Agora... Ok, vamos lá. O cara fez uma pergunta aqui no chat, ele não se lembra aqui. O jogo termina em qual momento? Quando... Quando o primeiro jogador que terminar de usar todas as suas sementes, quando isso acontecer, ele está até o final do jogo. Aí todo mundo termina aquele turno e pronto. Termina a rodada aliás e pronto, né? Ou então quando o colar estiver completamente cheio, né? Todo preenchido e não tiver mais nenhuma possibilidade de ação para ser comprada e tal. Porque o colar ainda pode estar preenchido e eu posso querer utilizar uma ação daquelas de substituição lá. Perguntei então já nessas aí. Eu posso fazer mais de uma dessas ações essas aqui? Ou uma só? Não. Na rodada só uma. Uma só. Sim. Ok. Matutando. Matutando? É. Nossa. Aline, bem-vinda aí, ó. Obrigado pelo follow. A Aline Rolim mandou um Vai Cat Cat Team Meninas. Uhu! Bem-vinda, Aline. Muito obrigada pela torcida. Des bakerim? Quero que vai tirar muito para você, mas Cadê o clasminino? Eu deixei muito para a888. Quero que eu quero trazer vocês da falta para isso. ... É o Americas prático? Eu aposto. Um посados por aí, com alguém. Waspe ou uma Six dout .... Que? Três pontos. Cruze. Três pontos e é isso, né? Rodada terminada. Na próxima que começa é a Katiely e depois nós temos o Robert. É isso, é. Depois nós temos o Vini e aí o Fabrício. Beleza. Pode prosseguir, então, Kati. Dez dados. Quatro vermelhos, né? E um. Seis vermelhos. Muito bem. Vai sementar. Muito bem. Então tá lá. Dois, três pontos. Ótimo. Show. Bob, sua vez. Show de bola. Show de bola, hein? Eu vou, eu vou, eu vou. Você tentou me imitar, falhou miseramente. Não, de maneira alguma. Eu tô pescando aí. Essa xenofobia. Não é xenofobia. Pelo contrário, é um imenso carinho. Saudade, né? Saudade, né? Pô, vocês não tem noção. Eu, eu, esse, é, a montanha eu encontrei o Fel depois de dois anos, né? Pessoalmente. Caraca. A gente foi comer pizza. Eu, ele, Cacá e o Elson do Se Joga. Puta que parada. Eu fiz cinco aqui, foi isso? Ah, eu vi foto. A gente fechou a pizzaria. Os mongos já aguentavam mais a gente. Você colocou onde, hein, Bob? Eu coloquei aqui, ó. Aí foi dois dele, um, mais três, quatro, cinco. É isso, professor? Cinco perfeitamente. Cinco pontinhos. Pode amar. Arrasou, arrasou. É. Disparou, hein? Disparou. Foi, foi dois pontos porque foi os dois verdes, certo? O lugar certo e a locação. E mais um ponto pra cada outro dado que estava no link. Isso. A corrente pra frente. Exato. Pô, Davi, obrigado. Perfeito. Vi, sua vez. Só uma forcinha pra prestigiar essa live de peso. Muito cheiro de recalque. Obrigado, Davi. Eita, caraca, aí, ó. Vai partir o hype train, hein? Obrigado, Thiagão. Pelos dois meses, tamo junto, velho. Porra, lá, vamos, meu cãozinho. Dois pontinhos. Muito bem. E, finalmente, Fabrício. Percebendo que a galera tá começando a se empurrar, hein? É, laranja, ti, laranja. E eu meto o seisu daqui, ó. Não pode. Esse aqui não é seis também? Não, esse é um. É um. É, pra mim apareceu o seis. Então, aqui nós temos um ponto pelo seis que ele acabou de colocar. Mais um aqui, dois, três, quatro, cinco pontos. Parou. E aí nós temos... Só muda aqui no meio, né? Pode começar novamente. Tem oito dados apenas, né? Você vai... Só vai conseguir sacar os oito. E aí... E aí... Aí é uma... É uma informação importante, né? Todos os outros que estão fora vão voltar pra sacola. Ah, não são só dois, não. Todos voltam pra sacola. E aí ela saca mais dois. Tem que balançar a sacola. É, pra compor o pulpo. Muito bem, então... Aqui são dois, três... Nossa. Vai lá, vai lá. Quero ouvir, quero ouvir. Oito, quatro, cinco, seis, sete pontos. Uhul! Espara! Oi! Alê, torcida feminina! Uhul! Muito que bem. Quem vem a sequência, Vini? Eu acho que você tinha que dar um bloco ali, Vini. Só acho. Para, 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 para! Eu vou fazer coisa contra o meu amorzinho? Claro que não, né? Não explicou quem é o amorzinho dele na rodada, né? Isso. Tô vendo isso aí. Beleza. Então, eu coloco seis aqui, né? Então, são dois. Eu não posso botar uma semente em cima de uma outra semente, né? Não. Cinco pontos. Tito quer sementar tudo, Igor. Falou? Então, o Vini aí fez dois, três, quatro, cinco pontinhos. Cinco pontinhos, ó. Tá ali. Tá ali, ó. Um do lado do outro, ali. Nossa, que romântico fofo. Muito bem. Robert. Tira, Fabrício vai jogar ainda, né? Vai. Trava ele, trava ele. Não, eu tô pensando, ficou pensando. Pensa. Como vai sua vida, né? Pensando, 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 pensando. Eu vou vir aqui, ó. E vou botar um negócio aqui. E você vê, três pontos. Soliu, né? Sim. Não sei se eu for preciso. O área contra ou por setor é por semente, né? É. Tá. Perdi a pergunta aqui. O área contra ou por setor é por semente, né? Isso. Exato, exato. E o Google Boy, quando até quem tá de fora tá focado aqui, né? Não, lá não pode. Beleza. Dois pontos. Uma dúvida. Sim. Tiro. Na verdade, não valia a pena aqui, né? Valia a pena botar mais aqui, né? Porque ele só vai entrar um mesmo, né? É, mas você colocou o dado no outro setor, né? Então você teria que colocar lá. Mas não vale a pena colocar outra semente lá, né? Porque ele já tem dúvida. Então o jogo é botar o dado aqui, então, né? Exatamente. Beleza. Exato. Essa história é contra o documento. Então, tem um ponto interessante que você diz assim, ah, puta, não é interessante eu colocar um dado aqui. Uma semente. No caso você, Robert, é isso? Não, ele. Do que ele tava falando? Ah, tá. Porque ali já o... Mas se eu colocasse, o que vantagem eu levaria? Só de bloquear o trem dele. Não. Qual é o melhor dado que cabe aqui? No caso aqui dois. Agora o dois. Então tu vai fazer dois pontos aqui, se você colocar a mesma cor, você já ganha dois. Bota a semente. Dá o bloque. E no final da jogada, quando faz o controle, você ganha dois pontos porque você tá como o segundo aqui. Ah, tá. Então você ganha quatro pontos aqui. O primeiro lugar ganha o dado mais alto e o segundo ganha o dado menor. E aí, exatamente. E aí tem um ponto interessante. Quando tu coloca um cinco e um seis aqui, teoricamente ele perdeu um ponto já. É, porque eu tô dando cinco por segundo, né? Exato. Ok, ok. Então vamos lá. Pequenos detalhes. Robert começa. A próxima a... Esses dois subiram aqui. A etapa. Beleza. Esse aqui é três? Sim. Ah, então agora deu certo. Quanto tempo ele tá dando na mesa? Gameplay presencial tá dando em torno de quarenta minutinhos, quarenta e cinco, assim, quando tem um pouco de apê no final. E, por incrível que pareça, é basicamente esse padrão que a gente tem no Tebotopia também. Porque ao mesmo tempo que tem alguns problemas, tem alguns facilitadores, por exemplo, pegar os dados. É muito mais rápido, né? Mas assim, aqui no Tebotopia aumenta mais uns cinco a dez minutos, então cinquenta, cinquenta e cinquenta e cinco no TTS, ou Tebotopia. Pode descrever. Pode descrever. Mas sai pra lá, sai pra lá, você, você vem pra cá, vem pra cá. E aqui, eu vou colocar... Boa, impressionante, como o Silvio Santos cabe em qualquer mesa, né? Peça amarela. Boa. Aqui, eu... Daqui eu não ganho, né? Não. Então aqui é um ponto, dois, três, quatro, cinco. Perfeito, perfeitinho. São eles. Perfeitito. O Jair manda lá, boa. A dianteira. Eu tenho uma pergunta. Passa, por favor. Eu tô jogada porque tu não colocou semente. Do mundo. Não, né? Tá chegando. Porra. Porra, meu. Ah, achei que eu não tava vendo, gente. Porra. Olha só, pessoal, aqui, alguém não colocou, sigam a mãozinha branca, que alguém não colocou semente também. Foi o Robert também. Foi eu também. E aí, Robert, vai. Mas tu tá esquecendo ou tu tá querendo não colocar? É... Não sei. Vai ficar no ar aí pra você pensar se é a estratégia ou se... Não, a estratégia. Ah, a estratégia, ok. Ok, vamos lá. Sai, este... Isso no campeonato de Maçai, isso é imperdoável, hein? Uhum. Uhum. Tá, e eu posso colocar... Eu posso colocar o mesmo número um do lado do outro aqui, né? Poderia colocar um 3 aqui, certo? Sim. Claro. Sim. A outra cor, sem problema. Aproveitar e mandar um abraço pro Ron aí, né, desenvolvedor carnavalesco, brother, top 10 aí. O Ron tá na área? Não tá, mas vou mandar pra ele esse vídeo. Pra ele ver que eu mandei um salve pra ele. Ah, entendi. Um salve, viu? Então, aqui, dá um, dois pontinhos pra mim, hein? Salve, faz favor. Dois pontinhos para o senhor, claro. Ué? Mas, peraí. Jogou na frente do Fabrício? Era o Fabrício, o Ron. Era eu? Era eu. Era o Fabrício? É. Ah, lá. Corta, corta. Ctrl Z. Volta. Formal, formal. Volta esse 3. Volta esse 5. E volta o 4. E esse que eu falo pra mim pra cá. Beleza. Beleza. Eu vou... Aqui, ó. Tira isso. Volta o 3 aqui. Bota um dado aqui. Eu boto uma sementola aqui em cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. É isso? É isso? Eita. Maldade nos olhos. Não é? Maldade. Muito bem, muito bem. Agora sim, Vini. Agora volta. Volta. Volta tua jogadinha. Ah, só. Eu vou até... É o mesmo jogadinho que você quer fazer? Eu vou repensar minhas atitudes, peraí. Ah, não. Cheio do vocal. Ah, não. Informação de caráter. Porra, não mandou um salve pro Vom. Aí eu também vou mandar um salve pro Vom. É isso aí. Teve com a gente na sexta-feira passada, lá no lançamento da campanha do Vom. Jogou com a gente na mesa, conosco na mesa. E depois foi incumbido de anotar os pontos, né? Queria fazer lança na pontuação, mas a galera... Se eu colocar dado no lado de fora aqui, no círculo de fora, eu não vou pontuar. Nesse momento você só vai pontuar pela locação e pela cor. Só pelo link, não. O link só no final da partida. O que que faz essa ação aqui do canto direito superior? Muda a face do dado. Isso, muda o valor que você quiser. Eita. Pra eu mudar a cor, eu tenho que ir em qual deles? No superior esquerdo. Esse aqui, né? Tá, então eu vou... Vou querer vir no azul aqui. Tá. Esse umzinho é azul. De nada, né, mulher? O que, Yuri? Cai fora. Não, olha. Beleza. Nem tô te vendo. Nem tô te vendo. Tá em outro cômodo. Não consigo encontrar, a porrada estanca, né? Fica aquele olhar assim, né? Matrix, senão não tá caindo. A mais delícia... Ah, já tem três? Não, três eu posso. É, não pode. Não pode. Não pode. Toma a chuja. Para, Yuri. Muito bom, Yuri. Ah, tudo isso pra isso, por favor. Não, não, não. Muito chato, né? Muito bem, ó. Então, vamos lá. A Karen vai aqui, e depois o Yuri, e depois o Robert, e depois o Fabrício. Mas tô torcendo por você, Yuri, não queria dizer não. Hum, mano. Já peguei seis. Tá, vamos colocar eles de volta na sacola e manda ver. Mais quatro. Opa. Alguém tem que torcer por mim, né? Porque... Minhas gatas não tão aqui, maluco. Cris. Vamos lá. Vou trocar de cor de novo. Deixa eu olhar. Vai trocar. Não, deixa eu ver, deixa eu ver aqui do lado. Ah, isso é roxo, né? Não é azul. Ah, poxa vida. Eu tenho um problema, gente. Eu tenho um problema, tô vendo. É que tinha um dado roxo aqui. É, deu, me enganei. Mas tem, tem um outro aqui, ó. Tem um azul aqui. É, deixa eu ir ali com esse azul. Não, não tem nada. Para, Vivi. E agora aqui. Vocês vão estar no Diversão Offline? Com algum espaço lá, tropeiro e ideia? Como vai ser? Vocês quem? Vocês do My Game. O estúdio, pô? Nós estaremos lá, com certeza. Com certeza, nos veremos lá. Show. Olha ali. Opa. É verdade que sem interesse. Daqui a pouco você vai receber um e-mail com um PDF para fazermos ações em conjunto. É que o Cacá que cuida dessa parte. Anotou aí, Cacá? Mandar e-mail para My Game Studios lá, hein? Boa. Quanto que eu conto aí? Vamos lá. Eu conto dois, três, quatro pontos. Não é isso? É, né? Queria aproveitar e fazer um expose aí. Mandei mensagem para o Cacá. Talvez também, por conta da dificuldade aí de ver dois perfis, não nos responda. O Cacá não te respondeu? O Cacá não te respondeu, não? O Cacá tem mais tempo lembro do que eu, pô. O Cacá já deve ter ido lá. O Cacá hoje falou que ele estava estudando geografia. Porra, geografia? É, alguém vai ter prova de geografia amanhã. E os filhos dele e todo, alguém vai ter prova de geografia amanhã. Caraca, mano. Para mim colocar um dado qualquer de chave aqui. Essa açãozinha de cor aqui, ó. Essa de cima aqui. Isso, exatamente. E o que é essa aqui? Essa aqui é aquela que você pega da chave direto e joga em qualquer lugar do colar. Mas você não trabalha com dados aqui, né? Esses dados. Se joga em qualquer lugar, é vago. Lugar vago. O Paulo do Bora Jogar, pode dar uma dica para geral? Pode dar, cara. A gente pode não seguir a sua dica, mas pode dar. Carpinelli, boa noite, meu bro. Tranquilidade. Manda ver, Paulão. O Paulo jogou há sete atrás aí, né? Paulinho está fresquinho já com as ideias. Manda um beijão aí para o Paulinho. Bora jogar, mano. Brota demais. Isso aí. Qual que é a dica aí? O cara parou, mas não saiu a dica ainda. Não, não saiu a dica ainda. Eu estava esperando a dica para eu poder jogar antes, né? Que tristeza. Que tristeza você fazer isso. Cinco pontinhos. Aí, ó. Cinco pontinhos. O cara levantou a expectativa aqui lá no alto. Ele está falando que estão esquecendo a linha externa. Então vamos chegar e começar agora lá. Vamos lá. Aqui, ó. Eu faço dois aqui para a locação, independente da chave, né? Isso. Isso. Então mais um. Um, dois, três. Exato. Então cinco pontinhos. Cinco pontinhos. Eu coloquei lá. Pronto. Para ir entendendo o que eu estou fazendo. Essa ação aqui de trocar o número do dado, é isso? Exato. Fala-se isso. Trocar o número do dado. Agora sou eu, né? Não sou eu. É o Robert. E eu só posso fazer uma ação por turno. Exato. Exatamente. Ok, ok, ok. Então o que farei eu? Eu troco antes de alocar ou...? Pode abrir primeiro, não tem problema não. O Cacá está se defendendo aqui. Eu mandei a mensagem para ele no WhatsApp aqui. Ele falou, ó. Eles mandaram um Open Dock com mesas para jogar. Eu marquei na segunda. Olha. Tomei na cara. Outro já devolveu. Porra, Cacá. Porra, Cacá. Porra, Cacá. Porra, Cacá. Mil, vou, vou aqui, ó. Mil desculpas, Cacá. Se precisar de um livro de geografia, eu tenho uns aqui. Não, de história tem, de história tem. Seu professor de história, então tem bastante coisa aqui se precisar. Tá, então o Robert fez um pontinho. Eu vou colocar um aqui. É isso? Fiz um pontinho. Um pontinho. Tá bom. Tá bom. Fabrício. Boa vez. Boa vez. Vamos lá. O que que sobrou para mim aqui? Sobrou nada, né? Sobrou, sobrou. Tá, mudar o valor do dado. É... É a superior. É lá em cima, né? Beleza. Só que eu mudo o valor do dado que eu vou botar o deploy, né? Então eu boto aqui a chave, 5. Mudo o valor do dado aqui, ó. Beleza. Esse dado aqui eu vou mudar para... Pode ser 1 ou 2. É. Eu não tenho uma dúvida que eu posso botar a face de após. Como que conta o ponto do anel externo mesmo? Do anel externo? Do anel externo? De cada dado que é correspondente no link, mais 2 pontos por semente. Tá. Tá, botei aqui em cima. Aí é 1 ponto só, né? 2 pontos. 2 pontos. É o mesmo valor. É o valor do anel externo. É o valor do anel externo. Então aqui eu estaria com 5 pontos. Isso. Valor da face do dado, Robert. Isso. Ah, eu viajei então. Que esses dados... É, vai começar o Robert agora. Tem que colocar do lado de fora eles, né? Não do lado de fora. Exatamente. Isso é exatamente. Ah, é o valor da face do dado. É, exatamente. É, vocês não tem que falar isso. Outro jogo, né? Eu já sabia. Outro jogo. É tutorial, né? É tutorial. Vamos resetar aí, vai. A regra pra ganhar na final do jogo, hein? É... É só contar. Assiste depois a live de novo. Você vai ver que lá... Não, eu sei o que vocês falaram, mas é tutorial, né? É tutorial. Falei, pega na mão e leva. Eu ia falar isso agora. Pega na mão e vai. Não, mas tá maneiro. Tá entendível. Tá entendível. Cara, eu só acho que esses dados... O dado é o que vai dar o visual maneiro do jogo em cima da mesa. Então a hora que vocês consigam fazer uns dados maneiros. Que eu tô achando o jogo muito maneiro. Bem colorido. Bem dinâmico. A gente tá aqui no... No grupo do WhatsApp da maldade. Pera aí, ó. Que número que é isso aqui? Tudo 6. A maioria é 6, 5 e 4 aí. Só tem um 4 também. É, tem 12 dados. 6, 5 e 4, é. Caraca, meu irmão. Tem 12 dados. Tem 12 dados. Volta tudo pra bag aí, pô. Ah, tem 12? E tem um número aqui que é 9. Ah, não. Eu girei ao contrário. Pera aí, vou jogar. Ai, ai, ai. Em relação aos dados, Fabrício, a gente tem umas surpresas aí nas metas da campanha, tá? Sim. Não, porque a gente tá conversando aqui e eu tô falando, vou ser bem sincero pra vocês, né? Quando vocês falam, ah, vamos jogar antes pra ver qual é a mão. Eu gosto de ter experiência assim, ao vivo, pra não ser cara de pau e pra não ter caô. Eu tô achando o jogo muito maneiro. Sim. Bem dinâmico, bem gostoso de jogar e esse colorido dele tá sensacional. Vocês conseguirem trazer esse colorido, isso em cima da mesa. E desde do azul eu não sinto isso, do primeiro azul. De você ter um jogo bonito em cima da mesa. A galera vai olhar assim e falar, cara, olha que jogo bonito e tal, não sei o quê. A gente tem isso aqui agora. Muito maneiro. Então, a intenção foi realmente essa, né? Muito maneiro. Eu falei várias vezes com o Renan, a gente conversou muito, muito, mas muito a respeito do jogo na mesa. Isso é. O jogo tem que ser interessante visualmente na mesa. Uma presença de mesa bonita. É, exatamente. Agora, pilha errada. No diversão afinal, a gente tem que ter um desses gigantes pra o pessoal jogar em pé. Sacaragem. Sacaragem, porque o dado disso aí tudo fudeu, né? Não cabe na parada. Caralho. Meus queridos, aqui muda a cor do dado pra abrir a chave, que é isso? Exatamente. Tá bom, então eu vou lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Pegar. Arrojado, hein? Tadinho. Gente, eu tô vendo 12 dados ainda, é isso mesmo? Ah, não. Não, entendi. Ah, não, tudo bem, desculpa, tirou aqui os dois que estavam aqui, verdade. É, é. Eu vou... Eu vou pegar, sei lá o que que eu vou pegar. Eu tava querendo ser super estratégico aqui, mas eu não vou conseguir não. O que é que é esse verde aqui do número que tá? Que tá uma mão em cima. É o Fabrício aí. É o 2, tá. Tá, então eu vou pegar, eu vou pegar um 5 aqui, vou pegar esse 5, vou colocar aqui no... E ele for. Vamos lá. Lalanja. Eu vou com esse 2 aqui. É, ali em cima ó. Quebrou o link do Fabricio. Quebrou o link do Fabricio. Isso aí. Eu sei que você é um futuro. Quem convidou, hein? Quem convidou? Dois pontos e quero. Muito bom, muito bom. O pessoal tá numa filhinha ali. Legal isso aí. Boa vez. Eu, 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 eu. Vou aproveitar aqui. Aproveitar também pra falar sobre o critério de desempate aqui. Sei que não tá tão perto assim, mas e a pontuação tá bem interessante. É, quem tiver... Agora tem que botar dois, né, amor? Dois? Porque eu já tava lá? Da segunda? É, isso, é. O primeiro critério é quem tiver mais sementes na linha externa, empatado aí, né? É que vai ter a brincadeira. Depois pra... É, ordem de turno. A gente preferiu fazer isso também pra ter uma dinamicidade na parte de empate, né? Delícia, delícia. Vai ter semente? Vai ter semente? Opa! Opa! Só tem um problema. Isso aqui, pra mim, é amarelo 6, é isso? Eu tô vendo amarelo 6, é isso. E aqui é vermelho o que aqui? É vermelho 6. Ah, é 6. Deu merda. Caruco! Deu merda. Deu merda. Não dá. Tá, vamos voltar. Aí só cabe o número 1, né? É, então volta... É, só um cabe ali. Volta aqui. As duas sementes de volta. Poxa. Entendi, cara. Que você pagou ali. Quando dá o defeito. Olha, vou ver que as sementes de volta, tá? Tá, ok, obrigada. Não, sai pra lá. Sai pra lá, sai pra lá. Você não vem pra cá, não. Não vem pra cá. Pode ver, pode ver. Eu tenho uma imagem que consegue imitar esse cara, velho. Eu não consigo, mano. Eu também tenho. Eu também. Pô, mas do jeito que tá, já tá bom, cara. Já tá bom. No meu, se eu faço um bagulho desse, a pessoa vai achar que eu tô tendo um derrame, qualquer coisa assim. É tipo, você tá bem, irmão? Não é muito boa. Vai lá. Pra mim, o seu nome é Robert, é isso? É Robert. É Caravana de onde? É Caravana de onde você veio. É Robert de Coelhão, mano. Bela Vista. Caravana da Casa Verde, oi. Pô, mas o senhor é a Casa Verde. Casa Verde. Casa Verde Alta, parça. Morei lá muito tempo. Você morou na Casa Verde Alta? Morou. Eu morei na Casa Verde Alta. Eu, a minha, os meus avós moravam lá, meu pai mora hoje, né? Porra, tem uma rua lá, a Rua Zilda, cara. Rua Zilda, Rua Zilda. Rua Zilda, Rua Zilda, pessoal. Pô, que é o tricô. É o comércio, né? Da hora. Isso aí. Pô, eu sou nômade, né, cara, também. Tá na Play o quê, Vinicius? É, beleza. Ok, tá. Vamos lá. Eu preciso de informações aqui. Boa. Eu vou fazer o seguinte. Google. Eu vou colocar o roxo lá. Eu vou colocar esse 5, certo? Ok. E aí, eu posso fazer esta ação de cá. Que eu substituo um dado e eu quero substituir esse laranja por um V ou um azul. Não. Essa ação aqui, ela definitivamente, ela vai ser a sua ação do turno. Tá bom? É, quer fazer duas coisas de vez, Tchacal. Não, mas a ação extra e ação extra. Sim, não, ó. Essas duas de baixo não estão consideradas ações extras, né? Assim por dizer, né? Então, você realmente tá invertendo aqui, né? Trocando. Ou tu faz ela ou tu faz seu turno normal. Pode ser. Pô, ele deu algum pombão aqui, gente? Aqui, vai. Não é jogo de combos. Não é não. É, só um pouquinho. É só um pouquinho. Beleza. Então, desloca, pô. Aqui, tá. Que beleza. Tá, faz. Você vem pra cá. Que beleza. Maravilha. E, Fabrício. Vamos lá. Ah, beleza. Vai se criando um clima terrível. Amigo, ninguém marca. Ninguém vê. Ninguém vai. E esses dois amarelos aqui? Que números eles são? Cinco e seis. Qual que é o cinco? Esse aqui. Aqui é dois. Isso. Aqui tem que caber um um, né? Caber um. Um. É um. Beleza, Brades. Eu vou de... Eu vou jogar aqui. Vou pegar aqui. Isso aqui vai virar um. Tá. Só tem que pagar uma semente a mais ali, Fabrício. Ah, é? É. Você já tinha uma sua. Ah, beleza. Eu fui lá e vim aqui. Vai. Aí você fez dois pontos aqui. Uhum. Aqui. O só azul. É aqui, né, Fabrício? Isso. E agora, Fabrício, é o primeiro, é isso? Não, eu... Não, agora é a... O que é que é o primeiro? Depois você, depois o Vini, e aí o Fabrício novamente. Ok, ok. Estamos com os momentos decisivos, decisivos. Dramáticos os momentos de massaia aqui na Twitch, com a internet. E aí, eu estou com todos os dados na safona. Vem a Alemanha de novo, amigo. Só vai precisar deles todos. Eu estou mais essa aqui. Claston. Claston. Essa é clássica, hein? Direto do túnel do tempo. Tô saudade disso aí, cara. Tenho carinho por esses caras, mano. É um absurdo. Porque eu trabalhei no centro do Rio, no prédio da Rádio Cidade, que era a rádio que revelou essa galera toda, né? Que era a Rádio Rock do Rio de Janeiro na época, né? Então, porra, esses caras todos, mano. LS Jack, o próprio Detonauta. Você lembra? Todos comiam no boteco embaixo, ficavam na fila ali pra tocar a musiquinha deles. Subia pra dar aula, mano. Porra, subia junto com os Titãs uma vez. Subia com os malucos. Foram lá dar entrevista e subia com os caras. Porra, que massa. Era muito maneiro. Quem é que tá na play agora é a Cat, né? Beleza. É, Cat. Puxa. Puxa, só essa columinha pra cá. Aparentemente, não botaram no laranja lá também. Lembra não. Pra eu trocar a cor do dado, onde eu vou? Aqui, ó. Aqui, sim. Mas essa cor só é pra chave, né? Só é pra chave, exatamente. Catiana, eu tô com medo. Você vai jogar antes de mim de novo e eu acho que você vai fazer o que eu quero fazer de novo. Viu só. De novo? De novo, de novo. Gosta sim. É, Mr. M. E agora, Mr. M. É isso aí. É isso aí, ó. É isso aí. Por essa você não esperava. É, boto. Eu acho que... Eu boto fé, hein? Boto fé. Beleza. Quando tem... Um pontinho. Ok. Olha lá. Diga. Quando tem um espaço vazio, assim, tipo... Não tem ligação aqui? Não tem ligação. Exato. Não tem ligação. Tem que botar outra sementezinha ali. Pronto, botar uma semente. E pra colocar uma semente aí, que foi esquecida, só quando você fizer uma ação de consertar nesta área, aí tu tem sempre o direito de botar uma semente, né? Aí só assim pra você arrumar esta cagada feita aqui pra alguém. Entendi. Consertar. Tá, mas eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Eita, dá o tônico, né? Ah, não. Tu tá abrindo aí com o amarelo, né? Três. É, desculpa. Eu fiz a... Inveitei a ordem. Não, de boa. É... Vai pra lá, vem pra cá. É, um seis esse aí. É, um seis. Esse é seis, óbvio. É, me deu medo. Ah, aí não pode. Por isso que eu não fiz. Eu tava vendo as seis. Ah, inveitei. E o outro é cinco. Joga a sementinha lá pra mudar o número, pô. Cabe um e dois. Cabe dois ali, ó. Como é que é que mudo? 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 Não posso mudar um número desse? Não, não. Não, não. Só dos que são recém-rolados. Uhum. Da recém-rolada. O que é que tava aqui na chave? Era o cinco ou esses dois? Era o cinco. Era o cinco. Era o cinco. Era o cinco. Perdão, eu... Não espero. Não espero. Quer confirmar os números que tão aparecendo? Quem sabe. Não, não foi por isso não. Foi que eu viajei. Eu esqueci que tinha uns cinco ou seis aqui. É a idade já, né? Tá avançado aí. É a idade, horário também. Companhia. Porra, 15 e 3, 11. Companhia não. Não, não. Do Renan, gente. Que agressivo, mano. Especificamente. Eu tô aqui querendo chegar. Aqui não tá frio em São Paulo pra matar a saudade geral. Nem vou amar, mano. Nossa, mano. É, deixa eu... Ah, eu vou aqui mesmo, vai. O que que cabe aqui? Não cabe nada que tem lá também, cara. Não cabe o dois, vai. Cabe o dois. Dois. Passa a semente aí, morro. Mas o que que eu vou fazer com a semente? Vai colocar um 3 ali? Não, nem 3. É um ou dois só, cara. Coloca esse dois. Olha aqui, ó. Vamos lá pra comprar a ação. Pra quê, cara? Ele já tá com dois livres ali. Tem dois ali? Ah, tem dois. Tem dois, dois. Tá, tem. Tem tchutchu. Que lindo. Tem trenzinho aí, pô. Ah, eu tô fazendo o negócio, tá me fazendo achar que eu tô fazendo errado. Não. Eu tô atrapalhando, coleguinha. Bom, ótimo. Olha aí. Gostou a brincadeira, hein? Deu. É, eu posso ainda vir aqui também, né? Pode. Aí você tem que ver qual que é a diferença aí, né? Aí você vai ferrar o pin, né? Isso aí, isso aí. É, eu vou distribuir. Eu já fui atravessar o Fabrício, agora eu vou atravessar o pin. É, aqui você tá ganhando quantos pontos, né? Um pela alocação, assim. E no final do controle de área, você tá ganhando dois. Ok. Não vai ter um aperto de mão no final, hein? Quanto que eu ganho agora? Aqui eu ganhei nada. Um ponto, um ponto. Um ponto, um ponto. Já coloquei lá, já coloquei. Um ponto e uma lágrima. Escorrendo pelo cantinho do olho. Pode ir, então, Vinícius. Pode retribuir. Tá, seguinte, ó. Eu vou fazer isso aqui, então. Eu vou... Eita. Eita. É agora. Quero ver essa jogada. Olha aí. Vai ter só aqui. Esse, três. Eu substituo só. Só troca isso aí. Olha só, hein? Que menino bom. Quem chamou? Espetacular. E agora ele fez quanto aí? Vamos lá, Vinícius. Conta aí, vamos ver. Vamos ver. É um dele. Não, aqui é dois dele, não é? Isso. O que mais? Três. Quatro. Cinco pontos. Não, a semente não conta. Ele não contou a semente, não. Ah, não? Não, é que ele contou o dado, só que ele não moveu a mão. Cinco pontos. Cinco pontos aqui, né? Vai, põe. Olha lá, cinco pontos. Olha lá, olha só. Olha lá. Parou, hein? Parou, hein? Vai lá, Fabrício, sua vez. Tá, vamos lá. Ah, quem disse que a vida é justa, né? É, pô, você tem só uma coisinha pra fazer. Não tem nada, tem dois espaços ainda pra colocar. É, mas a gente... O pessoal tá com semente aí na mão ainda, hein? Então, olha o que tem entre esse semente lá. Só com semente pra cacete. Quando empata o número de semente no área contra, o que que rola? Dado no meio pra geral. Qual o valor do dado? É o valor do meio. Isso. No caso aqui, ó, que tem três empatados, o valor do meio é o três. Aliás, sem nenhum dado, é zero. Entendi. Eu vou, então... Esse aqui é seis? É quatro. É quatro. Eu vou... Tem que mudar o valor, né? Mudar o valor. Mudar o valor é lá em cima, né? Agora tem que botar três lá em cima, né? O custo da vitória é alto. Ninguém mais sabe o que fazer, amigo. Aqui eu vou pegar um. Acabou o jogo. Boa. Deu o rush. E é isso. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Ah, porque tem um só tinha um espaço vazio, né? Não tinha mais o que rodar. Não, tem aqui, tem, ó. Não, não. Acabou porque acabou com a semente do Fabrício. Ah, entendi. Aí... Acabou na hora. Bom, aí só pra deixar claro, né, o que aconteceria se tivesse mais um turno, a gente poderia fazer ações de troca ainda, tá, pessoal? Por isso que essa ação é tão relevante pro final do jogo, que ela tirar um respiro ainda com o colar preenchido totalmente, tá? Legal. Então, vamos pra pontuação. Vou pedir pro Rogério aí. Calma aí, eu ando um ponto meu, pelo menos, ela acha que eu andei um ponto, né? Isso. Tem que andar um ponto aí no meu. Eu botei aqui, ó, a cidade e a semente. Perfeito. Foi um ponto. Então, vamos lá. Vou primeiro contar as pontuações pra sementes que sobraram aqui. Então, cinco pontos para o marrom. Cinco. Isso. Cinco pontos para o preto. Porra, aí, eu me arrependi de gastar as paradas. Beleza. E quatro pontos para o rosa. Agora, sementes estão... Gastou, mas foi um investimento. Exato. Aí, agora, a gente vai pros melhores links, ok? Tô. Vamos tentar aqui achar o link. Acho que o melhor do rosa. Acho que é esse daqui. Procede, né? Então, a gente tem aqui, ó, cinco, dois, quatro... Oi? É o melhor ou o maior? É o melhor, vó. Tá, tá. Porque o maior... Pode ser, pode dar diferença, né? Daria diferença. Não sei lá, tá com dois, um ali e... É, não, não. É o melhor, é o melhor. Eu falei maior. Desculpa se saiu isso, hein? Beleza. Então, aqui, cinco, dois, quatro, seis, onze pontos. Então, onze pontos para o rosa. Aqui temos cinco, temos dez, onze. Vamos ver o melhorzinho aqui, agora, do azul. Acho que é aí, mantém esse aqui, né? Então, aqui, dois, quatro, seis pontos. Aqui não dá, aqui não dá sete. Ah, boa, sete, sete. Obrigado. É, essa situação que eu comentei, né? Isso, perfeito. O maior ou o melhor, né? Beleza, esse. Certinho aqui, sete pontos. Tá? Legal, vamos procurar aqui, agora, o do marrom. Creio que seja esse aqui, né? Então, beleza, aqui a gente tem nove pontos. Nove pontos? Isso, aqui também seria nove, tá? Então, mantém. Com quatro no norte. Tá? Então, para o preto... Consegui fazer os três, mesmo pontuação bosta. Quatro pontos. Quatro pontos para o preto. Quatro para o preto. Legal. Agora, a gente vai para a pontuação de controle de área. Vou começar pelo verde, claro, ok? Então, nesse caso aqui, seis pontos para o preto. Seis? Seis. Tá. Cinco pontos para o preto. Mais... Dois pontos para o rosa. Dois para o rosa. Seis pontos para o marrom. Quatro... Dá um minutinho. Beleza. Seis, tá? Quatro pontos para o rosa. Um ponto para o azul. Cinco pontos para o marrom. Cinco para o marrom. Um para o preto. Um para o preto, tá? Por que que dá quatro para o preto? Porque é o menor. Porque é o menor. Ah, tá. Menor dado. Isso. Aqui, a gente tem seis pontos para o rosa. Ah, seis. Mais seis pontos para o rosa. Mais dez. Dois pontos para o azul. Dois. Aí, agora, ele deu um empate aqui, que é três pontos para azul, preto e rosa. Ok. Quatro pontos para o azul. Tá. Dois pontos para o preto. Tá. Cinco... Ou melhor, seis pontos para o azul. Não, que vai perder por um ponto. Tá. Aqui, a gente tem um empate triplo novamente, então, vai ser o número cinco para o azul. Rosa. E marrom. Tá. E, por fim, quatro pontos para o marrom. Um pontinho. Inacreditável. Dois pontinhos para o preto. Aí. Conta o verde de novo agora, por favor. Não, não. Eu já andei os dois. Já andei os dois. Já andei os dois. Não, não, não. Não, acho que tem controle de novo, o controle de área no verde. Cinquenta e quatro, cinquenta e três, é isso? Eu tô voando de ponta cabeça, peraí. Ah, é sessenta, sessenta e quatro, sessenta e três, cinquenta e cinco e cinquenta e um. Muito obrigada, torcida, torcida fez toda a diferença. É isso aí, pico. Vocês são show, não desistem de mim. Uhul. Não desistem de mim, é sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom. E senhoras, senhoras, é que pode ser, não é? Senhoras, ah, já, pode ser não. Tem senhoras nos assistindo também, né? Tem, tem. Cara, tá muito maneiro, muito maneiro, né? Esse é uma site, pico. Se eu não tivesse perdido os quatro, um, dois, três, quatro, eu não tinha mudado muita coisa. Mas eu vou te dizer, ó, teve dois spots do teu link externo que eu fiquei bem, bem triste de não ver acontecendo, cara. Foi esse aqui e esse aqui. Se tu tivesse colocado essa ultimação aqui, ao invés dessa ação, teria mudado um pouquinho o teu resultado aí. Foi pouca coisa, mas ainda assim, alguma coisinha legal aí. Aí, ó, Carol, cara, do Rainbow Meeple, mandou aqui, ó, passando pra comemorar o time Meninas Sempre. Valeu, cara. Valeu. Obrigado aí pelos 16 meses, querida. Show de bola. Valeu. Maneiro, maneiro, maneiro. Cara, muito bacana. Gostei muito de como o Vux se desenvolve, bem bom de jogar. Bem bom de jogar. E o visual disso aqui na mesa vai ser sensacional, cara. Vai ser sensacional. Legal. Vai ajudar bastante a sentir pela divulgação do pessoal passar e olhar, né? É. Com certeza. A expectativa aí. Bom, aí, sobre a questão de falar sobre o financiamento, quando você liberar pra gente fazer o jabá, só avisar. Não, agora já pode falar aí, cara. Quando é que vai entrar em financiamento coletivo? O que vocês podem falar? A gente já está com o pré-cadastro liberado no Catarse. E o pré-cadastro, ele tem uma brincadeira legal, que é um exclusivo, que é uma expansão. Então, a gente vai dar uma expansão pra quem fizer o cadastro e comprar nas primeiras 48 horas já. De graça. Então, pra incentivar. Além disso, as primeiras 48 horas, o valor do jogo, que já está feito, é o valor de R$189,00. Ok? O P quanto? Repenta, por favor, eu não acredito. R$189,00. Mas é isso mesmo? R$199,00. R$199,00. O patrão ficou maluco. E depois da campanha, ele continua bem pertinho ali, que é R$199,00. É isso? Eu já estava te confundindo? Não, é 199, tá? Beleza, 199, tá? Então, assim, aproveita e pessoal Se inscrevam lá na pré-campanha pra vocês garantirem Comentem, compartilhem A gente precisa da ajuda de vocês Assim, não dá pra gente fazer Nada acontecer sem o apoio Dos jogadores, da galera que curte mesmo E que quer ver a gente Evoluir tanto também como Produto nacional, no mercado nacional E no mercado internacional Então, validem nosso trabalho Joguem o jogo, se você quiser primeiro jogar Não tem problema, a gente vai abrir mesa Fala com a gente no Instagram Arroba NewPlayerStudios E arroba MyGamesTo Fala com a gente, esse jogo vai sair pela SideQuest, que é uma editora do grupo Você tem o link aí dessa pré-campanha? Temos o link, claro Me passe ele aí que eu vou botar no chat aqui Pode botar no chat agora Porque o Kimera colocou, não achei a pré-campanha No Catarse É meio estranho, você não consegue achar Pela pesquisa dentro do Catarse Mas vou mandar aqui pra vocês Ah, manda pra você Não, pode mandar pra mim Pode botar no chat também Não tem problema nenhum Porque depois eu vou usar Pra botar na postagem do Instagram Pô, legal Boa, galera Tá aí, ó Manda aí também Manda tudo Manda 3, vem E bom Aí pra finalizar agora Pra rolar lágrimas e tudo Queria mais uma vez agradecer Dizer que estou muito feliz com esse time Que tocou jogar Todo mundo que ficou até o final Aí acompanhando Gente, é isso, tá? A gente tá tentando fazer o melhor Como designers, né? A gente tem se esforçado E se especializado Pra realmente valorizar o nosso trabalho E, claro, a atenção de vocês, né? Então a gente só vai melhorar com vocês Ajudando a gente E a gente quer ser o melhor Pra vocês também O pessoal tem que entender Que tudo é uma questão de trabalho, né? Você vai trabalhando ali Você vai aperfeiçoando Vai melhorando, né? A gente não vai fazer tudo perfeito assim Ah Então é muito bom o trabalho de vocês Bem bacana mesmo Com o jogo de entrada da editora aí Tá bem maneiro O Paulão botou aqui Fala sobre o Double Layer Você podia falar ou não? Vamos lá Eu acho que vale a pena, né? A gente tem algumas Alguns Start Bowls Que a gente já citou Ah, meu Deus Um deles é justamente Que o tabuleiro se vira em dupla camada Né? Pro ajudar a semente entrar de boas Exatamente Então, cara Isso aí é uma parada que Assim, a pessoa que apoiou agora 189 Ela pode receber um produto Num nível muito bom Então a gente tá trazendo um padrão Muito alto Num valor que a gente considera Acessível Pro momento, claro É Mas assim Tudo isso só acontece Se a gente bater meta Então Eu quero que essa porra Chegue ao nível Da gente conseguir liberar Tal É O tipo de conteúdo É Torre E o caramba Mas pra isso Trabalho Então por isso que a gente tá aqui E agradecer aí Também ao Paulinho por lembrar Não, show de bola Show de bola Cara, tranquilo Que bom Então você me passa os linkzinhos Tá Beleza Depois que aí quando eu for postar no Instagram A gente fala sobre isso Bem Pra gente poder encaminhar aqui Pra finalizar Robert E suas últimas palavras aí Queria agradecer o convite Dos meus queridos amigos Rogério e Renan Uma dupla Dupla dinâmica Prolífica E explosiva Caraca É o Thangcast Do Board Game Nacional É o Thangcast Aqui E Parabenizar Pelo jogo Que tá muito bonito Tá divertido Vai ser um sucesso Conclamar a todos Tá uma Uma pechincha Galera Vale muito a pena apoiar E se apoiar Se a campanha Como o Renan falou A campanha indo bem Vai desbloquear É Strash goals Aí E vai ser Vai ser só sucesso Uma felicidade imensa Ver esse jogo nascer Acompanhei ele Vi ele Vi ele quando era bebê ainda Verdade E E E agradecer o convite aí Pela Pra participar Dessa 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 gameplay Agradecer aí A 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 Jogos 2 O pessoal do Rio Me chama de Cat É Cat Ele gosta tanto de gato Que tem Cat E Eu Fabrício Mais uma vez aí Sempre um prazer Enarrava Estar aqui no Aftermatch Tamo junto Sempre que quiser Pode chamar Que nós estamos na área Tamo sempre Tamo sempre Cat L E meu brother Vinicius Suas palavras finais aí Fala aí Jogue em dois No Instagram Se ainda não segue Já tinha que estar Se ligar Só falo isso Vai falar ainda não E aí Cat Tu vai falar É Eu que começo Fala quem ganhou Porra Tu não tirou um onda aí Que ganhou Caralho Ah é Faz isso Depois que tirar fotinho Fazendo dancinha E aperta de mãozinha É bem assim Só não ela ganha Não vou fazer dancinha hoje Porque já venci ontem Vou vencer hoje Então Vamos baixar a bola aí Ok Muito obrigada Pelo convite Eu sempre gosto muito De jogar os jogos Do Renan A gente testou vários Já E é um jogo Bem diferente De todos os outros Sempre assim Aquela cartela de jogos Do Renan Para a gente conhecer E de novo Foi uma surpresa Eu gosto muito Desses jogos coloridos Como o Fabrício falou Que chamam a atenção Um jogo Que está vindo Eu acho que tem potencial De atrair Mais jogadores Mais famílias Quem não é do hobby Vai ver esse jogo Na mesa Vai O que é isso Tem dados Mas sabe Aquele jogo Que é atrativo Acho que está show De bola Bem colorido Gostei demais Do jogo E gostei demais De estar aqui também Na Aftermath BG Que é a casa Minha segunda casa Show de bola Sempre que precisar Pode chamar Ana Maria do BG A Ana Maria do Board Game Nacional O café da manhã Do que todo mundo joga A board game Tem que ser Vamos estudar isso aí Vamos estudar Vamos fazer acontecer O Ederson pediu aqui no chat Queremos dancer A Maçai no Insta Eu fico A Cat Acordando A Cat acordando os vizinhos Tem um filtro Tem um filtro do Maçai Amanhã de manhã Pessoal Combinado Bom dia Vai ser com o filtro Com o filtro Combinou Os gatos Não entendendo porra nenhuma Os gatos Caralho Essa maluca acordou Hoje tá pulando aí Que nem a louca É Elas ficam mesmo Beleza Quer falar alguma coisa Eu vou aproveitar Até que o Ederson Apareceu ali Que eu vou fazer Uma propagandinha De leve Porque Agora em abril Terá um evento Presencial No Rio Grande do Sul Então a galera Show Do Sul Dia 9 de abril No sábado Terá o 34º 4º Board of Brothers Que é um eventinho Que a gente Que tá sendo feito Porque uma história triste E uma história lag Foi o primeiro evento De board game Que nós fomos Em 2020 E o último E o último Fechou tudo né O próximo não teve mais Então agora Estamos retornando É o que? Dia 9 de abril? 9 de abril Sabadão Que quebra Porque tem uma festa De 15 anos Não, mas Tinha calma Que vai ser Bimestral E tinha calma Que vai vir A grandona ainda Vai ter Vai ter uma grandona Que vai ser Pernoite Vai ser E essa que eu quero Essa que eu quero ainda Essa aí Com churrascão Com estrelado Passar o final de semana Isso eu quero A pergunta que não quer calar É a gente pode levar Uma saia? Pode, pode Então beleza Demorou É sempre muito bom Fabrício Se eu te me permite Só gostaria de agradecer A presença do Robert Por ter aceito o convite Da Katiellen também Por ter aceito o convite Do Vinícius Agradecer pelo espaço E agradecer a todos Por terem ficado Aqui até agora Por assistirem Fico bastante feliz Com o que você falou A respeito do jogo Realmente Fico Bastante lisonjeado Não, cara O que eu vou Eu sempre falo pra galera A gente Tá sempre propenso A abrir espaço Eu gosto de falar De relação humanas Com as pessoas O que você vê Eu acho que a gente Só faz algumas coisas Porque a gente Acaba tendo exemplos Então eu sou um cara Que eu tenho amigos Que pra testar jogo Fazer alguma coisa É um sacrifício Sacou? Até hoje eu não esqueço O Fel chegando Com uma folha A4 E era o Geek Do Com uma folha A4 Rabiscada Pra gente poder testar E fazer as paradas Então são coisas Que a gente viu Nascendo E viu que deu certo Então o Afternet Ele já nasceu Com essa ideia De sempre que puder A gente colaborar Com Com quem tá desenvolvendo O jogo Lançando o jogo Independente Fazendo essa parada A gente teve lá Nos eventos De protótipos Na Game of Board Do Mansão com Vida A gente sempre procurou Estar junto Nesse tipo de conteúdo Pra mostrar Pra comunidade Que a gente não vai falar Só de É muito fácil Fazer o conteúdo Falando só de high-end Que tá sendo lançado Que tá bombando Que tá Pô do que do hype Isso é mole Isso é mole Fazer a construída Assim é mole A gente tem que chegar E ir pra outros caminhos Dentro do hobby Não mostrar só O game O social da coisa Como que a gente se conhece Como é que a gente pratica Como é que a gente tá junto Então sempre que eu puder Abrir espaço Pra uma galera Que tá com algum tipo De financiamento Com algum protótipo Foi o que eu falei Lá no início O bom é O protótipo Tá o mais fechado possível Pra que o conteúdo Que a gente cria aqui Ajude a vender o produto Se o protótipo Tá muito cru Isso não vai colaborar Na venda dele Na mostragem dele Todo mundo que vai assistir Esse vídeo do Aftermath Ou que viu a live aqui Sabe que é esse O produto que vai receber Se participar do financiamento Coletivo Então por isso que a gente procura Sempre Tá o mais próximo Do final Do que vai ser entregue Do que vai ser real Então obrigado Por ter procurado o Aftermath Por ter confiado na gente Aí Pra fazer isso Vou tentar editar ele Pra botar ele no sábado Aí no ar Pra já tá pronto Aí no ar Pra poder Vocês divulgarem E tal Mas sempre que possível A gente tá aí Pra se ajudar E que a gente consiga Se ver no DOF Com certeza Com certeza Não demorou Vamos lá Matar essa saudade aí Que tá complicado Cara Tá complicado Tá bom Então muito obrigado A todo mundo aí Pela participação Tamo junto Chat Obrigado por tudo aí Vamos 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 pensar em mais coisas Também Dona Catiele Eu quero Catiele 9 horas da manhã No Encontro com Cat Olha só Já temos até nome Já temos Já temos Já vai falar sobre Todas as notícias Do Board Game Nacional Meu Deus É Sinistra Sinistra Sem pressão Sem pressão Então demorou Tá bom Obrigado.